O Triângulo das Minas Budas é muito complicado, porque tem muita coisa ali que é ficção, muita história que é ficção. Ninguém sabe o que aconteceu, é uma região de muita instabilidade climática, então as pessoas se perdem, os aviões caem, as correntes marítimas somem com os objetos, ninguém acha mais. É a mesma história do avião da Malaysia Airlines, até hoje alguém achou um vestígio, não achou nada. Como é que um avião cai no mar, cai no oceano e desaparece totalmente? A mesma coisa aconteceu em muitos casos do Triângulo das Mermudas. As regiões são de grande profundidade, no oceano, ali tem quilômetros de profundidade. As correntes levam, ela cai a fundo, leva para lugares distantes, você nunca mais acha distorços. Então, é muito difícil tirar a realidade da mistificação. Então, o Triângulo das Mermudas ainda é uma incógnita. Então, o Triângulo das Mermudas ainda é uma incógnita.